O ano de 94 foi incrível para os esportivos e principalmente para os carros importados. Nesse ano, caiu o imposto de importação, o dólar era um para um, e começou a chegar muita coisa interessante no Brasil, como o Golf MK3 na versão GTI. 1994, que saudades! O dólar era um para um, não tinha imposto de importação para carros importados, e as montadoras se mexiam para trazer carros muito interessantes, principalmente modelos esportivos. Por conta dessa paridade real-dólar, condições muito boas ali, um novo plano econômico, plano real, que estava chegando naquele ano de 94, Brasil tetracampeão, pena que o Senna foi embora, a gente tinha a estreia do Golf GTI, era a versão topo de linha desse carro, que já existia há 20 anos, ele estreou em 1974, e a gente tem aqui nesse exemplar, que é ano 94, a sua versão esportiva mais interessante. E o Golf GTI era um carro que tinha bastante desempenho, era um carro completo ali para o segmento dos médios do Brasil, vinha importado no México, e era muito mais, mas muito mais, muito mais do que a gente tinha no Golf GTI, que era um carro legal, mas era um carro já da geração dos anos 80, um carro bem antigo. E o Golf GTI, que era compacto no mundo inteiro, para nós era um modelo médio, nessa geração ele tinha esse porte, que era de um modelo médio para nós, mantendo suas características, como a coluna C aqui, bem larga, exatamente igual ao modelo que estreou em 94, com assinaturas do GTI que deixavam esse carro mais charmoso. Ele tinha um emblema ali do GTI, todos os emblemas vermelhos, como o Golf GTI, as lanternas escurecidas também, e tudo nele, feito no México, Echo in Mexico. Então elas eram escurecidas, aqui também tinha o defletor de ar, e aqui o brake light escrito também, Echo in México, todas peças Hela. Tudo bem que esse carro estava um pouquinho atrasado em relação à Europa, mas assim, para o Brasil estava bom, né? Essa geração tinha estreado em 1991, e nós estávamos em 94, ainda era um carro atual para o padrão europeu, e demoraria mais três anos para chegar à nova geração, que seria apresentada em 97. Esse carro aqui tem quase tudo original nele, né? Então essa cor branca combina muito com o acabamento na cor preta, retrovisor pintado na cor do carro, tinha teto solar, nem todos os exemplares do GTI tinham o teto solar. Também os faróis dele ali, ele vinha com um conjunto completo, farol de neblina, né? Ele era um carro bem mais completo do que aquele padrão que a gente estava acostumado, e tinha algumas diferenças pequenas em relação ao modelo alemão, visualmente falando. Mas o Golf GTI para nós, era o supra-sumo dos carros esportivos. Nessa linhagem dos carros esportivos, a gente tinha, por exemplo, o Uno Turbo, que tinha muitas soluções do modelo italiano, tinha o tipo Sedit Válvula, que era o tipo 16 válvulas. A linha Ford também tinha os seus concorrentes esportivos também para concorrer aqui com o Golf. A Volkswagen tinha o próprio Golf, que não era um concorrente, ficava ali um degrauzinho abaixo, mas a gente tinha muitas opções interessantes no mercado de importados, que estava ali renascendo a partir de 94, porque tiraram o imposto de importação. Então, muitos carros interessantes que a gente tinha fora do Brasil passaram a ser vendidos aqui por um preço bem bacana. É verdade que nós tínhamos motor 2.0 nessa época, mas o motor do Golf era diferente do nosso motor nacional. Embora fosse um quatro cilindros normal, a mesma origem, o mesmo DNA, esse carro tinha o fluxo cruzado, então isso melhorava muito o desempenho do carro, e ele tinha também as bielas diferentes, a chamada biela longa. E isso dava um desempenho muito melhor para o nosso Golf GTI, que vinha para cá. Com a nossa gasolina, rendia 114 cavalos, trabalhando com câmbio manual de cinco velocidades. E esse carro aqui tem os detalhezinhos de tudo feito no México. Olha essa plaquetinha aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Manufaturado por Volkswagen de México, Puebla. Até hoje, a Volkswagen tem essa fábrica lá em Puebla. Está aqui o sistema da injeção eletrônica Bosch, tradicionalmente Bosch, motor bem limpinho, bastante original, bem cuidado. E era um motor que era referência naquela época, nos anos 90. Por dentro, esse carro era bem interessante, porque ele ainda trazia uma herança dos modelos da década de 70. Eu lembro de revistas da época que falavam que esse acabamento era de gosto duvidoso, mas eu gosto muito. E eu acho que o meu gosto, então, é duvidoso. Com esse detalhezinho aqui quadriculado, bem década de 70, os bancos são um pouco mais baixos, né? E davam um tom diferente e mais jovial para o Golf. O painel dele, muito melhor acabado. Não tinha nada a ver com o Gol. Realmente, o Golf era um passo à frente em muitos elementos. Essa porta grandona, carro duas portas, a gente estranha um pouco, né? A linha do painel era um pouco mais baixa, o acabamento realmente era bom para os Volkswagen que a gente tinha aqui na época. Gol, Voyage ainda, a gente estava na transição para o Gol Bolinha, que teria muita inspiração nesse carro aqui, mas era infinitamente mais simples. O volante que se usava na época, com os quatro raios, alguma referência dos anos 80 ele tinha. O painel completo com contagiros, bem mais baixo, né? Tinha o odômetro ali, VDO, que era eletrônico, era uma das inovações que viriam para cá depois de um tempinho. As saídas de ar todas superiores, né? O porta-luvas do carro. O toca-fitas, Volkswagen com código, né? Para evitar roubo, que era super comum nessa época. E esse carro que tem ar-condicionado e direção hidráulica, além do teto solar, né? Então era um carro bastante bem equipado. O câmbio de cinco marchas, a manopla é do modelo mais novo, mas era um carro com desempenho bem bacana para a época. O Golf tinha sistema de suspensão McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira. Porém, ele tinha uma outra inovação de desempenho, né? Freio a disco na frente e freio a disco na traseira também, muito elogiável aí a frenagem e o desempenho do Golf GTI. Ligado, estabilizado, ele tem aquele ronco bem típico desses motores Volkswagen. Agora vou aproveitar um pouquinho e curtir um pouco do desempenho do Golf GTI. A relação de suspensão do Golf em relação ao Gol era mais confortável e mais precisa, porque era um carro mais atualizado, né? Com o que existia no mercado mundial. Carro que vendia na Europa, vendia nos Estados Unidos, vendia no México. Então realmente era uma referência de tecnologia para aquela época, né? Tinha também uma relação de marchas bem alongada, né? O câmbio de cinco marchas bem longo para aproveitar ao máximo aí os 114 cavalos do Golf. É um carro bem interessante de estrada, com uma visibilidade boa e um carro bem equipado. Na época o Golf GTI custava 27 mil dólares. Era bastante para a época, realmente era um carro caro, mas se você disser na época que a gente vai comparar, esse carro custava 27 mil dólares na época, né? Do jeito que você está vendo aqui. Ele era caro para o nosso mercado, um carro de entrada, um popular, custava coisa de 10 mil reais. Então eram 27 mil reais no dinheiro da época, né? E se a gente for comparar e falar de concorrentes, você tinha outros carros bem mais baratos do que ele, mas não com o mesmo desempenho que ele. E esse carro era o concorrente ali do Escort XR3, do Cadet GSI, que era um forte concorrente para ele, com um desempenho tão bom quanto, e também do Honda Civic. O Honda Civic, aliás, que custava o mesmo preço que ele, 27 mil dólares na época, né? O Cadet GSI ia sair de linha, o Escort já não estava no seu melhor momento do Brasil, né? Não era o carro mais desejado da época, o Golf chamou atenção naquele momento. E sem falar que é uma mecânica bastante tranquila, né? De manutenção, não é um carro turbinado, não é um carro específico, né? É um carro que tem só algumas diferenças de motor, então não é difícil de você manter. O difícil é achar um inteiro, realmente é difícil você encontrar um Golf GTI em bom estado ou em excelente estado aí para ser o seu companheiro do dia a dia ou um neocolecionável, eu acho que o Golf está nesse patamar. E é um carro bem bacana. Vou seguir aqui no Trânsito de São Paulo, aproveitando a viagem a bordo do Golf. Espero que vocês tenham gostado da apresentação do carro. E se você está comprando um Golf, qualquer carro antigo aí dos seus sonhos, um semi-novo ou um carro usado, não deixe de fazer o laudo Visão Total. A Visão Total é uma rede de vistorias que tem 150 lojas em 17 estados. E se você me assiste aqui, você vai ter um desconto especial para laudo ECV e laudo cautelar. Estou colocando o QR Code aqui para você poder baixar exatamente esse desconto. Ou você pode acessar aqui, visãototalecv.com.br barra Marcos Camargo. Lá também tem o desconto especial para você poder fazer essa inspeção e garantir a procedência do carro que você está comprando. Eu sempre falei de laudo nos meus vídeos e tenho agora um grande parceiro aqui no canal, que é a Visão Total. No próximo vídeo, tem alguma história interessante com o Golf para compartilhar? Deixa aí nos comentários. Não deixa de me acompanhar aqui no meu canal. Não deixe de seguir a Visão Total também nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!